Uma pessoa presa, Carol, bom dia pra você, uma ótima quarta-feira pra quem acompanha a gente. Essa operação foi da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas aqui no Rio de Janeiro, aconteceu ontem em algumas regiões aqui da capital e também em municípios da Baixada Fluminense, como em Nova Iguaçu. Especialmente aqui no Rio, a operação aconteceu em comunidades da Rocinha e no Parque União também. O que a polícia descobriu? Que criminosos estavam determinando o roubo dessas cargas que vinham ali de outros estados. Então, quando elas passavam aqui pelo Rio de Janeiro, esses criminosos faziam a abordagem do motorista dessa carreta em vias expressas, como por exemplo a Avenida Brasil e a Linha Amarela. O veículo era levado pra essas comunidades e aí lá o produto de luxo, roupas de grife, essas roupas eram furtadas, roubadas pelos criminosos e depois distribuídas em lojas não só das próprias comunidades, como também de fora delas. Numa ação, por exemplo, a polícia conseguiu cumprir mandados em um shopping que fica no Recreio dos Bandeirantes, uma área nobre aqui do Rio de Janeiro. Em apenas uma ação, a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas conseguiu descobrir que os bandidos lucraram 3 milhões de reais com essas roupas de grife. Ontem, então, a polícia realizou essa operação, pelo menos uma pessoa foi presa e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Houve, inclusive, resistência em uma das comunidades onde a polícia foi e houve, inclusive, troca de tiros com criminosos. A investigação continua e, claro, a gente segue acompanhando. Carol. Obrigada, Cléber. Daqui a pouquinho volta com mais notícias lá do Rio de Janeiro.